Olá, meninas! Boa tarde! Hoje eu tô aqui em Brasília e estamos transmitindo nossa live daqui. Com certeza de que a conexão vai ser ótima. Teremos uma convidada muito especial, a Silvia Mello, que trabalha na terra-flor, é aromaterapeuta e vai conversar com a gente. Esperar um pouquinho, Silvia, só as meninas irem chegando. Enquanto isso eu vou dar uns recadinhos aqui. Então, meninas, teremos também na quinta-feira uma live sobre os florais do cerrado, tá? Também os benefícios para a menopausa. Então, nós estamos trabalhando aqui no canal, nesse mês de novembro e até início de dezembro, com essas alternativas para prevenir e tratar dos desconfortos do desequilíbrio hormonal. Então, nós conversamos sobre alimentação na segunda-feira passada. Hoje nós vamos conversar sobre aromaterapia. Quinta-feira nós vamos conversar sobre os florais. Na outra segunda, teremos uma outra convidada, a Sidma, que trabalha com a questão dos probióticos, né? Então, a questão da saúde gênito-urinária. Então, na próxima segunda-feira vai ser esse o tema. E na outra quinta, no dia 2 de dezembro, nós iremos conversar sobre a importância da atividade física, né? O meu querido professor, o Chico, que ele vai estar aqui com a gente conversando sobre a importância da atividade física para a maturecência, na maturecência, tá bom? Então, meninas, para quem está vendo o replay, é só acessar aqui a nossa página, Lívia Pena Firme Rodrigues, mais feliz na menopausa. E vocês também terão acesso a todas as lives, aos vídeos, está tudo aqui registrado. Então, quem está chegando, pode dizer se já usou aromaterapia alguma vez, para prevenir seus desconfortos? E também de onde é? Então, meninas, dê aqui os recados, eu posso pedir para a Silvia, pode pedir para entrar, tá bom? Vamos, então, aproveitar nosso tempo, né? Quem chegar mais tarde, pode assistir o replay. E é isso, meninas, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pela presença. E vou aqui aceitar. Silvia, eu pedi aqui. Oi! Oi, Lívia. Querida, muito grata por ter aceitado o nosso convite. Ah, eu que agradeço o convite. E eu sou fã incondicional dos óleos essenciais, eu utilizo, minha família toda utiliza. E eu adoro a terra-flor, porque realmente foi o meu canal, onde eu aprendi, eu fiz até um curso introdutório, a Silvia foi minha profe. E eu procuro ir. Eu procuro ir me aprimorando, né? Porque é uma ciência, né, Silvia? É algo muito extenso. Mas, então, bem-vinda, pode se apresentar e começar a conversar com as meninas. Diz como é que você trabalha, onde você trabalha, enfim, pode ir, fica à vontade, Silvia. Tá bom, querida, muito obrigada. Boa tarde a todos, né? Fico muito feliz com esse convite da Lívia, estar aqui e compartilhar com vocês esse conteúdo de aromaterapia, que é algo que eu gosto muito. Meu nome é Silvia Arnello, né? Eu trabalho com aromaterapia desde 2015. Conheci a terra-flor, porque vim morar aqui na Chapada dos Readeiros, é onde é a sede da terra-flor, e assim que eu conheci a aromaterapia, e, bom, comecei a dar aula também, a partir de 2018, eu comecei a dar aula de aromaterapia. A Lívia foi minha aluna, então é assim que a gente se conheceu. E já trabalhei com a terra-flor muito tempo, fiquei um tempo fora e agora retornei, né? Trabalho com o gerente comercial aqui com eles, e ainda com o ensino de aromaterapia. Então, é um prazer estar aqui com vocês, fico muito feliz em compartilhar esse conteúdo. E já conheço o trabalho da Lívia também, que ela trabalha aqui na Chapada também com as mulheres mais recentes, né? Cidade também no Palco, é um trabalho bem bonito. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje com você, Lívia. Obrigada. Olha, faz tempo que eu tô tentando algo com a terra-flor, porque eu sei que as mulheres aí são muito ocupadas. Então, eu fiquei feliz. Eu já chamei a Virgo umas três vezes. Mas assim, hoje nós estamos tendo essa oportunidade, né, meninas? Então, a gente vai aproveitar. Silvia, eu sei que existem muitos óleos essenciais, mas hoje eu quero focar nosso papo aqui nesse período da vida, né? Que é a maturecência, a saída da vida reprodutiva. E que envolve a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. São momentos bem desafiadores da vida da mulher, né? O desequilíbrio hormonal causa muitos desconfortos. Em 85% das mulheres ocidentais sentem, né? E eu acho que os óleos essenciais são uma excelente alternativa. Então, eu quero te perguntar, Que olhos você sugere pra esse momento? Como é que você quer fazer, assim, essa apresentação? Enfim, conversa um pouquinho. Tá bom. Bom, nesse período, né, os hormônios têm essa baixa da produção hormonal. Então, traz muitos sintomas aí, né? Tanto depressão, ansiedade, essa dificuldade do som, né? A perda da qualidade do som, o ressecamento da pele, do cabelo, ressecamento vaginal. Então, muitos sintomas desagradáveis a mulher faz por isso. Quando a gente vai escolher um óleo essencial, a gente escolhe de acordo com o sintoma, né? Então, cada óleo essencial tem uma propriedade terapêutica, de acordo com cada propriedade que a gente escolhe o óleo. Mas, assim, especialmente nessa fase, a gente escolhe os olhos que têm uma ação hormonal, né? Então, são olhos que a gente chama de hormon-like. Então, eles têm uma ação de regular esses hormônios. De qualquer forma, mesmo como a gente tá falando de regulação hormonal, e tudo, é importante falar, assim, que em muitos casos da menopausa, desse período da mulher da menopausa, ela tem que fazer uma reposição hormonal, né? Então, é sempre importante buscar um especialista, né? Verificar com o médico mesmo essa questão. Porque os olhos, eles vão auxiliar, vão ajudar nesse período, principalmente nesses desconfortos, mas eles não vão suprir, né? Essa necessidade. Então, é importante que eles atuem em conjunto com o tratamento que essa mulher, eventualmente, tem que fazer, tá? Mas, então, a gente pode escolher aí olhos que são hormon-like, a gente tem olhos que são estrógen-like e progesteron-like, né? Então, depende aí. Mas, todos eles vão auxiliar, por exemplo, na questão dos fogachos, né? Esses calorões que as mulheres têm, que é algo muito incômodo nesse período. A transpiração excessiva, essa questão de depressão, ansiedade, dificuldade no sono. Então, vamos começar, assim, por exemplo, pelo Alicrim Verbenona. Agora, só um pouquinho, eu queria contar, porque você falou da questão da reposição hormonal, né? A reposição hormonal bioidêntica, ela é excelente, mas não são todas as mulheres que podem usar. E aí, a gente tem um leque aí de terapias complementares, né? Algumas coisas funcionam melhor para umas mulheres, outras funcionam para outras. Uma mulher é completamente diferente da outra. Só para pontuar isso, né? Que os olhos essenciais podem ser... Algumas mulheres podem ter um ótimo benefício, reagir muito bem, né? Outras não vão ter. Então, gente, é assim. A gente tem que ir experimentando. Então, vamos começar com... Você vai começar com os... Os fitos... Só para complementar, assim, o que você falou, é justamente isso, sabe, Lívia? Assim, a aromaterapia, ela é uma ferramenta, né? Isso. Elementar aí. Mas, por exemplo, a alimentação, o estilo de vida, né? Assim, exercício físico. Você que é nutricionista também sabe bem disso. Então, assim, hoje, como a live é sobre aromaterapia, então, assim, tem olhos que realmente auxiliam, ajudam muito. Inclusive, como eu vou falar de olhos diferentes, assim, é importante falar que cada mulher, cada pessoa gosta de um aroma diferente, né? Tem gente, por exemplo, a salve é um óleo muito utilizado nesse período de menopausa. E tem gente que não gosta do aroma de salve. Então, você tem que escolher o óleo, dentre as funções terapêuticas que ele tem ali, um óleo que te agrade, né? Que seja gostoso de você utilizar, porque, afinal, ele tem essa parte da aromática que é muito forte. Então, não adianta você escolher um óleo só pela questão terapêutica, mas que é um óleo que vai te desagradar olfativamente falando, né? Então, eu ia falar do alecrim verbenona, que é um óleo muito bom pra mulher nesse período. É um óleo que ajuda nessa questão da depressão, da ansiedade. Ele auxilia também nessa parte do ressecamento, né? Da pele, do cabelo. Então, é um óleo progesteron-like. Ele tem essa ação de regular esse hormônio, né? Então, é um óleo muito indicado aí. É bem gostoso. O aroma de alecrim verbenona, ele é bem diferente do alecrim cineol, alecrim cânfora. E é importante que ele seja esse quimiotipo, verbenona, que é ele que vai ter essa ação aí, né? Ele também ajuda, por exemplo, as mulheres nesse período, algumas têm essa questão da ansiedade. E na própria ansiedade, você tem essa aceleração cardíaca. Então, ele é um óleo que auxilia nisso também, tá? O anis estrelado é um outro óleo que é bastante utilizado. Ele tem o transanetol, que é um óleo que é bem regulador. Ele é estrogênio-like, o anis estrelado. Ele tem um aroma bem docinho, sabe? Aquele cheiro de anis. Pra quem gosta de anis, ele tem um cheirinho bem gostoso. É um óleo que traz essa amorosidade, sabe? Um óleo bem bacana pra isso. E também nesse ressecamento de cabelo, da pele. Pode ser utilizado aí no difusor de aromas. Eu até nem falei, né? Mas passou o alecrim verbenona. Mas de acordo com o que a gente vai utilizar, né? Porque eu vou falar de vários óleos, várias situações. Mas como que eu vou utilizar? Por exemplo, se eu tô com pele seca, o cabelo seco, eu posso fazer um óleo. Um óleo, utilizando um óleo vegetal, fazendo ele diluído com óleo vegetal. E passando na pele. Sempre que a gente for utilizar um óleo na pele, é importante que ele esteja diluído em óleo vegetal. Então, falando também de óleo vegetal, que pode ser bem útil aí, a gente pode utilizar o óleo de linhaça, o óleo de coco. O óleo de coco é um óleo excelente pra utilizar nesse período. Óleo de algodão. Então, sempre que eu for fazer essa diluição, eu vou colocar pra uma colher de sopa de óleo vegetal, vou colocar umas três gotinhas de óleo essencial. Ah, que bom. Então, é... Ah, eu quero... Eu tô com a pele seca, né? Esse ressecamento da pele ou do cabelo. Então, eu posso fazer isso. Fazer uma misturinha de um óleo vegetal com óleo essencial e passo na pele. Ah, eu quero utilizar esse óleo porque eu tô com dificuldade pra dormir, né? Eu quero melhorar a minha qualidade de sono. Então, eu posso colocar ou na cama, pingar umas gotinhas do óleo ali no travesseiro, debaixo do travesseiro, né? Dependendo do óleo, eu posso colocar num difusor de aromas. Eu posso utilizar ele num spray aromático. Tô falando muito rápido, Lívia? Não, aqui que o meu telefone tocou aqui, eu não tô vendo aonde. Ah, tá. Qualquer coisa você me fala aí, tá bom? Bom, o eriz estrelado também, ele é bem legal pra libido, pra estimular libido, né? Então, como que eu posso fazer? Posso fazer essa mesma forma, uma massagem, né? Posso fazer uma massagem no baixo ventre. Então, essas são algumas formas, usar no difusor de aromas. Então, de acordo com a situação que eu quero, né, amenizar ali, é que eu vou utilizar o óleo. Se é pro sono, eu posso colocar no ambiente. Se é alguma coisa direto na pele, um calorão, alguma coisa assim, eu posso passar ele com fricção, posso usar ele diluído. Então, de acordo com a ação que eu quero, eu também vou ter que escolher como utilizar o óleo essencial. É muito importante... Nossa, peraí. Nossa, que coisa! É muito importante não passar direto na pele, né? Sim. Exatamente, porque o que que acontece? O óleo essencial, ele é muito concentrado, né? Então, é recomendado que você faça a diluição antes de utilizar na pele. E quando você faz a diluição também, normalmente em óleo vegetal, mas também você pode utilizar um creme, né? Uma base neutra aí de creme, pronto. Ou, por exemplo, se é um problema nos cabelos, você pode utilizar uma base neutra de shampoo. Mas é sempre importante que ele seja diluído, porque ele é muito concentrado. E tem óleos, por exemplo, esse anis estrelato, que é o óleo que a gente tá falando agora, né? Ele é um óleo que ele tem uma reação na pele, ele dá uma reação na pele, se ele for utilizado puro, sem diluir. Ele chama... é uma dermoagressividade. Então, se você utiliza ele diluído em óleo vegetal, ele perde isso. Então, você não tem nenhuma reação desagradável no corpo. Agora, se você utiliza esse óleo sem a diluição adequada, então ele pode trazer essa reação. Normalmente, ele tem essa reação, porque é uma característica dessa molécula, desse óleo essencial, entendeu? Então, e além do que, quando ele tá diluído, a absorção dele é muito melhor. Então, realmente diluir, o rendimento dele também é melhor, né? Então, várias são as razões aí pra se fazer a diluição do óleo vegetal em... do óleo essencial em óleo vegetal. Existe alguma exceção, Silvia, desses óleos que você vai falar, que você possa usar direto na pele? Tem. Por exemplo, o óleo de lavanda, ele é um óleo que... ele é um óleo muito seguro pra se utilizar direto na pele, né? O óleo de gerânio. Apesar de que o gerânio, se a pessoa tiver alguma pele mais sensível, ela pode ter. O que acontece é que a gente não conhece as pessoas, né? Cada um tem um tipo de pele, tem uma sensibilidade. Então, por isso que a recomendação é que seja, de fato, diluído em óleo vegetal. Mas o óleo de lavanda, por exemplo, é um óleo que ele... ele até pode ser utilizado sem diluição. Mas é importante observar como que você fica, né? Ah, sei lá, teve alguma alergia, alguma reação, alguma coisa. Então, a gente fala que o antídoto do óleo essencial é o óleo vegetal. Então, digamos que você passou o óleo essencial ali puro na pele e ele te deu, né, uma vermelhidão, alguma coisa que não é pra acontecer no caso da lavanda. Mas pode ser uma pessoa que tem uma sensibilidade, que tem uma alergia. Então, o que que eu vou passar? Óleo vegetal, tá? Pode ser um óleo de coco, um óleo de linhaça, um óleo de argã, qualquer óleo que eu tiver. Até um azeite, se eu tiver em casa, eu posso utilizar. Então, passa um óleo vegetal, tira o excesso e depois lava ali aquela região. Nossa, que dica excelente! Eu não sabia. Bom, e já que a gente falou de lavanda, né? Vamos entrar, vamos falar aqui. Vamos entrar na lavanda aqui. Porque a lavanda é um óleo muito utilizado, né, Lívia? Assim, no mundo inteiro. É um óleo bem importante na aromaterapia. É um óleo que tem muitas funções, assim, muitas ações terapêuticas. E dentre esse assunto que a gente tá falando de menopausa, ele pode ser utilizado aí, principalmente nesses distúrbios do sono. É um óleo bastante sedativo. Ele pode também auxiliar nessa questão da ansiedade, da depressão, da falta de... na questão do ressecamento do cabelo, né? Então, ele é um óleo excelente. Principalmente pensando nessa ação de relaxamento, de ansiedade, depressão. Então, ele é um óleo bem importante nisso. Outro óleo que auxilia também nessa questão é o óleo de camomila. A camomila é um óleo também bastante sedativo. Ele é excelente pra essas questões, assim, de ansiedade, depressão, tristeza. Aquelas pessoas, né? Porque também tem nesse período as mulheres que ficam mais choronas. Tem aquelas que ficam mais irritadas, né? Isso! Tem aquelas que ficam mais sensíveis. Então, esse óleo aí, a lavanda, a camomila, eles vão ser muito úteis nessa questão. Como a gente tá falando também de irritabilidade, né? De falta de paciência aí, que muitas mulheres são acometidas nesse período, o óleo de hortelã-pimenta é um óleo que pode ser muito útil pra isso também. Porque ele é um óleo que abranda esses temperamentos mais irritadiços. Então, pra aquela mulher que fica muito nervosa, muito estressada nessa fase, a hortelã-pimenta, ela refresca. Ela ajuda a refrescar esse temperamento mais explosivo. E aí, por exemplo, como que eu posso utilizar a hortelã-pimenta, né? E a hortelã também, no caso dos fogachos, desses calorões da menopausa, ele também vai ser muito útil. Então, eu posso fazer tanto um borrifador com ele, posso utilizar na difusão ambiental também. E o hortelã-pimenta é um óleo bem forte, que não tem necessidade de colocar muitas gotas. Então, se eu for colocar aí num difusor de aromas, e esse difusor também depende muito do tamanho dele, né? Mas, se for um difusor desse pequeno, de 100ml, até assim umas 3, de 3 a 5 gotas, assim, é o suficiente pra você colocar. E se você quiser fazer um borrifador, eu vou dar uma dica aqui, que você pode fazer com álcool de cereais e água deionizada ou água destilada, tá? Pra 100ml, de um recipiente aí de 100ml, você pode colocar 70ml de álcool de cereais. Aí você faz a diluição das gotinhas, né? Então, eu tô considerando que são 100ml de conteúdo total. 70ml de álcool, você pode colocar as gotinhas de óleo essencial pra diluir no álcool. Pra 100ml, a gente vai usar 50 gotas. E depois eu vou colocar a água destilada ou água deionizada, que vai ser 30ml, tá? Então, 70 de álcool, 30 de água e 50 gotas. Essas 50 gotas, eu vou fazer a diluição dela no álcool primeiro, antes de colocar a água. E aí você pode borrifar no ambiente, você pode borrifar em você. Só não é legal colocar no bolso, tá, Lívia? Porque esse óleo de hortelã-pimenta é um óleo que pode trazer uma ardência, uma irritação pros olhos, tá? Mas pra esses fogachos também, ele é muito útil. E dá pra usar no colar? No colar aromar? Eu gosto muito do colar. Dá pra usar no colar também. Sim. Esse óleo hortelã-pimenta é um dos meus prediletos, porque ele também é bom pra dor de cabeça, né? Exatamente, é o que eu ia falar agora. Dor de cabeça, pra enxaqueca, sabe? É um óleo bem bacana. E o hortelã-pimenta, ele também é um regulador dos hormônios. Então, ele também vai auxiliar nisso. Eu até esqueci, são tantas ações aí. Mas a lavanda também. A lavanda e a camomila, pra dor de cabeça, também são óleos úteis aí pra gente utilizar. E pode... Todo mundo sabe o que é colar aromático, né, gente? É um colarzinho... Pois é. Exatamente. O colar aromático, ele é uma forma, assim, bem útil de você utilizar, porque ele pode estar dentro da sua bolsa, né? Você pode ir pra qualquer lugar com ele. É muito prático. Você que vai utilizar, porque às vezes você tá num ambiente, com outras pessoas, também não quer utilizar ali. Então, o colar aromático, ele é muito útil pra isso mesmo. E às vezes, sei lá, você teve um calorão desse, você tá no trabalho, na rua, não tem como ligar ou, né, ou colocar um spray. Então, o colar realmente é uma forma pessoal aí de utilizar uma terapia bem bacana. Bom, deixa eu só dar um recadinho aqui, Lívia. Eu esqueci de falar no início, mas a gente tá com uma promoção de Black Friday aqui na Terra Flow, né, essa semana. Começou hoje, dia 22, e vai até o dia 28. Então, a gente tá com uma promoção bem bacana. Os produtos estão... Tem produtos que estão até com 60% de desconto, tá? E eu tinha combinado com você, né, de também presentear aí pra suas... Pra suas seguidoras, seus alunos, as pessoas que te acompanham, um cupom de desconto de 15%, tá? Que vai ser um cupom chamado Maturecentes. Só que como a gente tá com essa promoção, que é uma promoção muito boa, que a Terra Flow tá fazendo agora, então esse cupom só vai valer depois que terminar essa Black Friday. Então, a partir do dia 29, né, Otávio? A partir do dia 29, então você tem esse cupom aí de 15%. Eu vou pedir pra eles digitarem aqui nos comentários, tá bom? Mas tem esse... Vários olhos aqui que eu vou falar também, a gente tá tendo esse desconto. Fala qual é o site da Terra Flow? Falo. O site da Terra Flow é o www.terra-if-flor.com, tá? É o site. Aí só acessar lá na página inicial, já vão ter todas as promoções. São promoções bem legais. A gente teve o lançamento de novos produtos, que tem hidrolato de lavanda e de eucalipto glóbulos, que são produtos novos, tá? A gente tá com uma linha de orgânicos bem bacana também. Óleo de coco, pau rosa, que são óleos que eu vou falar aqui. Tem também... A gente tava falando de spray, né? Então, eu trouxe aqui até um spray de rosas, que é um sprayzinho bem bacana, assim, pra esse período. Porque ele funciona como um perfume pessoal, que você também pode utilizar no ambiente. Porque a rosa, né? Ela também é um óleo muito bom pra todas as fases aí da vida da mulher. Mas também nesse período da menopausa, né? Ela estimula a libido, é um óleo muito antidepressivo também. Ajuda a dar esse ânimo, sabe? A amenizar o sentimento de raiva. Então, é um óleo bem bacana. Só que é mais caro, né? A rosa, ela, pra gente fazer um litro de absoluto aí, de óleo de rosa, você precisa de duas toneladas de pétalas. Então, você precisa de muita matéria vegetal pra fazer um litro de óleo. Então, por isso que ele tem um custo elevado. Então, o Rolon e esse spray, eles já são uma forma diluída, né? Então, assim, sai bem mais acessível pras pessoas. O Rolon também, ele já vem diluído no óleo vegetal. Ele é muito fácil a aplicação dele. Então, por exemplo, você pode utilizar ele no plexo cardíaco, pode fazer no baixo ventre, já utilizar o óleo diluído. As rosas, elas são muito antidepressivas, estimula a libido também. Tem esse aroma muito gostoso, né? É uma delícia! É muito especial, realmente. Muito bom, não? Tem o relato de uma amiga que o utiliza, assim, nesse período de menopausa. E ela fala que é, assim, pra ela, ela encontrou, né? Porque tem isso, é aquilo que eu tava te falando, assim, que cada um gosta de um tipo de aroma diferente, né? Por isso que não dá pra ser uma coisa pra todos, assim. E é importante a pessoa escolher de acordo com aquilo que ela se sente bem, que gosta, né? Porque aí o efeito vai ser muito... Esse aroma de rosas, ele tem também com outro óleo misturado, com outro óleo, tipo uma sinergia? Ou ele é só puro? Olha, não, sinergia a gente não tem ainda. O que eu tenho, assim, na verdade, que ele tem mais de um óleo misturado, é um de nagarmota, patchouli, e ele tem um pouquinho de amba. Esse é o que eu tenho, assim, que tem mais óleos essenciais juntos. Mas esses outros, assim, que eu trouxe aqui, pra te mostrar, que são óleos que você consegue utilizar, por exemplo, o jasmin, né? Que ele também é muito bom. O rosas, o rolão de rosas, e tenho esse de gerânio rósio também. Então, esses aqui, é só a base de óleo vegetal. O óleo vegetal que a gente utiliza é o óleo de jojoba, e mais o absoluto, né? Tanto o jasmin quanto as rosas são absolutos, que a gente utiliza. Mas é muito gostoso, assim, muito prático também, pra você levar na sua bolsa. Porque é isso, a mulher que tá nesse período, assim, às vezes você tem um calorão desse no meio da noite, ou é no meio do dia, no trabalho, no trânsito. Então, é bom você ter um rolão, ou um spray, ou um óleo essencial que você utiliza, por exemplo, no colar ou mágico, que auxilia aí nesse período, né? E a gente tava falando aí do hortelã-pimenta, só complementando, assim, também, uma das coisas que acontecem nesse período é a falta de energia, de vitalidade, né? Isso. A falta de concentração. Então, o hortelã-pimenta, ele também auxilia nisso. Ele é esse óleo que ativa, que traz energia, sabe? Vitalidade. Então, ele também pode ser utilizado pra essa razão. Um outro óleo também muito bacana é a manjerona. A manjerona é um óleo que, ele tem um aroma muito gostoso também. Ele, além de ser, assim, tem várias propriedades terapêuticas aí pra utilizar pra dor, pra fólica. Nesse período, a mulher já não vai estar, né, tendo esse ciclo menstrual, então não vai auxiliar nisso, mas ele é um regulador hormonal também. Então, ele auxilia também pra ansiedade, depressão, pra questão da insônia, essa dificuldade de sono, né? Então, é um óleo bem legal a manjerona pra isso. Ele também é um reequilibrante nervoso, então pra essas mulheres também que tem essa crise de ansiedade, que fica com essa palpitação, essa aceleração cardíaca é um óleo bem legal também pra ser utilizado, tá? A manjerona. E aí, as formas de uso é aquilo que eu falei. Se for pra aromatizar o quarto antes de dormir, pode usar no colo aromático, pode usar na pele. Ele, dependendo da forma que você for utilizar, você coloca, escolhe a forma de uso dele aí. Um outro óleo, que é um óleo novo aqui da Terraflor, que é um óleo orgânico também, é o pau rosa. Esse pau rosa, ele é uma extração da folha, né? O pau rosa, ele tinha sido proibido de fazer a extração porque eles faziam da madeira. E aí, agora, essa extração é feita das folhas. Ele tem um aroma muito gostoso também. Também é um óleo que auxilia aí no sono. É um óleo que ajuda nessa questão da libido. Ele é bem gostoso. E, assim, pra autoestima, pra esse autoamor, ele é muito bacana também. Porque isso também é uma das coisas que acontece, né, Liv? A mulher, nessa fase, ela também relaciona a menopausa, a abelhice, às vezes tem essa questão de recuperar esse autocuidado, esse autoamor, de ver a beleza também nessa fase da vida. Os mitos atrapalham muito a mulher, né? E, às vezes, inconscientemente, eles estão lá atuando, né? Então, é muito importante estar atenta. Se você tá com o teu ânimo baixo, se achando feia, se achando velha, por favor, usa o óleo essencial de pau rosa. Sim, sim. Legal. O óleo de pau rosa. E ele é delicioso, Lívia. É. Muito gostoso. Bom, vou experimentar isso. Agora, eu vou falar de um óleo, assim, que é muito utilizado, né? Muito utilizado, que é a salva esclareia. É importante falar que é a salva esclareia, porque a gente tem outras sálvias também. Mas a sálvia é um estrogen-like, é um óleo que também vai ajudar a regular esses hormônios. Ele é muito eficiente pra esses folgachos, tá? Temos vários óleos, a gente falou aí do hortelã-pimenta, né? Do cipreste, que também auxilia nisso. Mas a salva esclareia tem vários esclareia com ela, assim, que ele é muito eficiente pra esses folgachos. Então, é um óleo que pode ser utilizado aí em conjunto, por exemplo, com o hortelã-pimenta, com o cipreste, pra essa razão. E aí, você pode fazer tanto uma fricção na planta do pé, você pode fazer uma massagem no baixo-ventre, você pode fazer uma fricção aqui nessa área do plexo solar, que normalmente as mulheres ficam com esses calorões e ficam vigorizadas também, né? Então, é um óleo que auxilia bastante nisso. Fora que ele também ajuda na secura vaginal, que é uma das coisas que acontece, né? Então, pra essa razão, você pode fazer uma fricção ou uma massagem no baixo-ventre com óleo de coco ou um óleo vegetal também aí de linhaça em sentido horário, no baixo-ventre. Então, pra secura vaginal, pode utilizar a sálvia também pra isso. Depressão, enxaqueca, dor de cabeça, ansiedade, é um óleo que também estimula a libido. Então, é assim. Então, é a mesma medida, uma colher de sopa de óleo vegetal e três gotas do óleozinho. Aí faz a massagem. Sim, exatamente. E também pode ser, por exemplo, que a mulher queira fazer, né? Um preparo desse óleo numa quantidade maior. Então, por exemplo, aqui na Terra-Flor, a gente trabalha com óleos em 120 ml e em 60 ml. Se for, eu até notei aqui pra falar pra você, se for pra 120 ml, a gente pode utilizar 60 gotas de óleo essencial. E aí, por exemplo, digamos que seja pra essa questão do fogacho, né? Da secura vaginal. Aí você pode misturar alguns óleos. Por exemplo, a sálvia com gerânio, a sálvia com gerânio e uma lavanda ou cipreste. Esse, por exemplo, pra fogacho, eu acho que seria bastante interessante, por exemplo, a sálvia, o cipreste e a hortelã pimenta. E aí você pode fazer essa massagem no pléxido solar, pode fazer no baixo ventre também, pode fazer na planta do pé. A planta do pé, Lívia, ela é muito utilizada na aromaterapia, né? Porque a gente consegue acessar todas as partes do nosso corpo através da planta do pé, que tem todos os pontos. E nos pés, a gente consegue utilizar óleo essencial sem diluição. Por exemplo, se eu quiser utilizar qualquer óleo essencial, mesmo aqueles que eu falei no início da live, que tem óleos que são dermoagressivos, que a gente não deve utilizar na pele sem diluição, mas na planta do pé eu consigo. Então, se eu quiser fazer uma fricção na planta do pé, eu posso utilizar aí umas duas a três gotinhas em cada planta do pé. Só que, se for um óleo dermoagressivo, por exemplo, qual aqui que eu tô falando que pode ter essa reação dermoagressiva? Ah, o anis estrelado, o cipreste, então eu vou fazer fricção pé com pé. Se não for um óleo, por exemplo, ah, hortelã pimenta, ele não é um óleo dermoagressivo, mas em contato com a pele, a gente tem aquela sensação de esquenta e esfria, né? Tem aquela ardência da hortelã. Então, posso até fazer fricção pé com pé. Mas, se não for assim, eu posso fazer a fricção com a palma da mão. Aqui tá a planta do meu pé e eu vou fazer a fricção na planta do pé pra absorver bem. Então, posso colocar de duas a três gotinhas, tá? Essa é uma forma de utilização também dos óleos essenciais. Dessa forma, eu não preciso fazer a diluição. fricção. E, às vezes, tem mulheres também que não se agradam tanto com o aroma forte, né? Então, a planta do pé pode ser uma alternativa pra aquelas mulheres que não gostam muito do cheiro, porque tem isso também. O óleo essencial, ele tem um aroma forte, dependendo do óleo. É muito agradável, você pode escolher aí esse óleo agradável, mas se você não quiser também aquele cheiro tão próximo de você, você pode fazer a fricção aí na planta do pé, na planta dos pés, né? pra utilizar a aromaterapia. Na época da Covid, eu tava fazendo muito com o limão siciliano, porque ele aumenta a imunidade. Sim. Não é? Sim. Não sei se é um óleo também pra usar na menopausa, mas é um óleo legal, óleo essencial de limão siciliano pra melhorar a imunidade. E o jeito legal é pôr planta do pé com planta do pé, né? Exatamente, porque até o limão, assim, ele é um óleo que é um cítrico, extraído das cascas aí do limão. Então, é um óleo que a gente tem que ter cuidado, por exemplo, com a exposição ao sol após a utilização dele. Então, a planta do pé é uma boa alternativa aí pra gente utilizar esse óleo. Ele é um regulador, ele é excelente pra depressão também. Então, nesse caso de menopausa, as mulheres poderiam utilizar, sim, o óleo de limão. Até tem uns estudos do óleo de limão em composição com outros óleos como sábio, gerânio, pra essa questão também de atenuar a depressão, ansiedade, até mesmo os fogajos. Só tem que ter essa consideração aí que é um óleo autossensível, né? Então, ele não pode ser utilizado na pele e depois ter a exposição solar dele. Sim. Gente, é um mundo, vocês estão acompanhando? Se vocês quiserem fazer alguma coisa, quiserem fazer uma pergunta, a gente ainda tem aqui um tempinho pela frente, vocês podem perguntar, tá? Vamos ver aqui. Meu áudio ainda tá baixo? Alguém falou que o áudio tava baixo? Acho que foi na hora que me ligaram, gente, desculpa aí. Eu tô comendo bem. Eu também tô. Tem um outro óleo também, enquanto você olha aí a questão das perguntas, eu vou falar do gerânio, que gerânio também é um óleo que acompanha a mulher, né? É um óleo bem legal, assim, é um hormon-like, então ele é um regulador dos hormônios femininos. Também é um óleo que estimula aí a libido, auxilia nessa questão de depressão, de insônia, ajuda a mulher nesse autocuidado que ela tem no amor próprio. Então, e fora assim, o gerânio tem um cheiro maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. A gente fala aqui que é o óleo da feminilidade, né? O óleo de gerânio. Então, é um óleo, assim, maravilhoso também pra utilizar, pra ser utilizado junto com a salva, por exemplo, nessa questão dos fogatos, da depressão, da ansiedade, do sono, né? Auxiliar no sono. Também nessa irritabilidade também é um óleo que pode ser utilizado. Até pra questão também do ressecamento dos cabelos, ele é um regulador também, né? Então, ele vai auxiliar nos cabelos. Ah, já que a gente tá falando de cabelos, livre. Eu queria dar uma dica bem legal pros cabelos, né? Que a gente tá trabalhando com óleo de coco e esses dias eu comprei o óleo de coco pra utilizar e, nossa, eu achei muito legal o óleo de coco pros cabelos, sabe? E eu fiz uma receitinha que eu vou compartilhar porque meus cabelos ficaram maravilhosos, assim, que foi uma receita com gerânio, salve, ou gerânio, lavanda e cedro atlas. Nossa, ficou maravilhoso, assim. Qual é? É o produto do mundo dessa receita. Gerânio, lavanda e... Gerânio, lavanda e cedro atlas. Cedro atlas. O cedro também é maravilhoso pra esse período, assim, ele ajuda e aí, o que que acontece, assim, o óleo de coco é maravilhoso pros cabelos. Então, você pode fazer essa sinergia, misturar, bota uma gotinha de cada pra uma colher de sopa de óleo vegetal, aí depende também do tamanho do cabelo, da quantidade de cabelo, né? Você pode colocar pra uma colher de sopa, três gotas de óleo essencial. Então, se você precisar de duas colheres, você dobra a receita, coloca seis gotinhas de óleo essencial, aí pode ser duas gotinhas de cada. No total, vão ser seis gotas de óleo essencial. Se eu for usar duas colheres de sopa e se eu for usar uma só, são três gotas. E aí, você passa nos cabelos, esse óleo de coco, você pode passar até no foro cabeludo, sabe? Passa no foro cabeludo, passa no comprimento do cabelo, se quiser deixar com uma toquinha, assim, uns 20 minutos, ou passar a noite com ele, lavar no outro dia de manhã também. E com o Cedro Atlas, que eu nunca tinha ouvido falar nesse óleo? Não! Nossa, o Cedro é um óleo muito bom, ele também é um regulador hormonal, ele também é um estrógeno like, ele é muito bom, e pra essa questão de hidratação, sabe? É um óleo também que auxilia nessa questão de depressão, de ansiedade, é um óleo que traz uma firmeza, ele é um óleo, assim, muito legal também pras meditações, né? Pra essa pessoa que, a gente fala aqui na Terra Fua, que é o óleo do mestre interior. Então, pra essa conexão consigo mesmo, é um óleo bem legal de ser utilizado também. É um, ele tem um aroma mais amadeirado, né? Ah! E pra cabelo, pra pele, ele é muito bom também. Agora, Luvia, deixa eu te perguntar, às vezes eu gosto de usar, por exemplo, o Patioli como perfume. O gerânio, ele pode ser usado como perfume? Porque, gente, eu acho que o perfume que existe, apesar de durar pouco, né? Assim, ele é volátil, né? Pode. Pode, pode ser usado como perfume. A única coisa, Luvia, é aquilo que eu te falei, assim, por exemplo, eu já usei o gerânio como perfume. Eu colocava uma gotinha dele e passava aqui e passava assim só um pouquinho, sabe? Nunca tive nenhuma reação com ele, mas é aquilo que eu te falei das pessoas. Cada um tem um tipo de pele, tem pessoas que têm mais sensibilidade ou tem algum tipo de alergia. Então, só cuidar com isso, né? O gerânio, ele também tem aquela versão que eu te falei em aroma e spray. É aroma spray e rumon. Sim. Então, às vezes, a pessoa quer utilizar ele. Esse aqui é o gerânio rosa. Ele tem esse toque de rosas no final, sabe? Mas esse aqui ele já é preparadinho, assim, eu passo ele, posso utilizar ele na nuca, também no pescoço, então ele já está bem diluído aqui. Entendi. Mas eu posso também. Só tem que cuidar com isso. E qualquer reação que a pessoa tiver, né? Se não tiver diluído, se não for utilizar o rumon, que já é uma versão diluída dele, é utilizar o óleo vegetal como antídoto. Sempre o óleo vegetal vai ser o antídoto aí pro óleo essencial. Que legal, gente. Eu não vi ninguém fazendo perguntas aqui. Então, podemos continuar. Você, você falou de vários óleos, mas agora, vamos ser assim um pouquinho práticas, a gente sabe que o investimento nos óleos é alto, eles são caros, né? Me dê um kit básico pra uma mulher que está tendo fogacho, ansiedade, insônia, por exemplo. Um kit básico pra ela. Olha, Lívia, por exemplo, o óleo de sálvia, só o óleo de sálvia sozinho já faria essas três funções aí que você falou, entendeu? Já resolveria a questão dos fogachos, da ansiedade, depressão, auxiliaria no sono. Então, só um óleo, às vezes, eu tenho várias funções nele, né? Várias ações terapêuticas nele. Mas, por exemplo, eu acho que essa casadinha aí de sálvia, hortelã-pimenta e se preste, seria uma combinação legal. Pois é, me conheço, é mais legal pra falar pra quem nunca usou, você já pode comprar um óleo, por exemplo, sálvia, vê se você gosta do cheiro, né? Exatamente. Observar isso, né? Ou, por exemplo, a sálvia, hortelã-pimenta e uma lavanda, que é um óleo bem relaxante, né? A hortelã-pimenta é um óleo mais estimulante, que ativa, que traz energia e a sálvia vai auxiliar muito a mulher nesse período, né? Pra essa questão de regulação dos hormônios, dessa transpiração excessiva. Depende muito, assim, porque é o que eu te falei, às vezes, um óleo só. O gerânio também é um óleo bem legal, às vezes, a mulher não gosta do aroma de sálvia, mas gosta do aroma de gerânio, então, o gerânio pode ser uma opção também, né? Pra estimular a libido, eu não falei, mas tem o óleo também de ilanguilang, um óleo muito bacana. É ótimo. Porque acontece isso também, né? Nesse período, assim, dessa parte de libido. Então, o ilanguilang é um óleo bem importante, falando, né, como afrodisíaco. Ele é um óleo também que auxilia nesse amor próprio, sabe? É um aroma adocicado. Também pra essas palpitações, às vezes, a mulher tem essa questão da ansiedade, fica com essa aceleração cardíaca, ele é um óleo que dá uma amenizada nisso, sabe? Então, é um óleo bem importante pra usar pros cabelos, pra pele. E o ilanguilang, você pode fazer um óleozinho de massagem pra usar nas preliminares com o seu companheiro, né? Pode. Pega um óleo de base, bota. Porque são essas coisas, as mulheres falam, ah, minha libido baixou, mas a gente tem que ser criativa nessa fase. Não é? Exatamente. Inclusive, você tava falando do patchouli, né? Que você gosta muito do patchouli, do perfume. Eu adoro o aroma de ilanguilang misturado com patchouli. Eu acho que é uma combinação muito boa, sabe? E o patchouli também é um afrodisíaco. Então, o patchouli tem esse aroma mais amadeirado, né? Mais seco ali. E o ilanguilang tem esse docinho. Então, eu acho que ele se complementa muito bem. Eu te falei do tamanho de 120 ml, né? Que é pra, por exemplo, se a pessoa quiser fazer já um óleo de diluição, já, sei lá, ela utiliza com mais frequência. Às vezes fica ruim você ficar fazendo toda vez uma colher de sopa. Claro! Então, daí você já pode ir fazendo um conteúdo maior. Se for fazer, por exemplo, em 60 ml de óleo vegetal, que a gente tem alguns frascos também são em 60 ml, você vai usar em 30 gotas. E aí, se eu quiser colocar, por exemplo, ilanguilang, patchouli, eu divido essas 30 gotas entre esses óleos ou posso acrescentar um outro também. Então, entre dois a três óleos... Tipo 15 e 15. 15 e 15, por exemplo, 15 patchouli, 15 languilang. Nossa, fica muito gostoso. Eu gosto bastante, assim, dessa mistura porque eu acho que eles se complementam muito bem, assim. Eles equilibram e trazem um aroma muito gostoso, sabe? Essa massagem no baixo ventre também, para ressecamento vaginal, é muito legal porque você não tem que colocar o óleo em copaco, com a mucosa vaginal. Mas se você quiser também o óleo de coco, ele é um óleo também que tem propriedades antibacterianas, né? Então, é legal também utilizar esse óleo de coco para ressecamento vaginal, mas a massagem no baixo ventre, ela já vai auxiliar nisso. E a salve, por exemplo, é um óleo que também pode ser utilizado para essa razão. que ótimo, nossa, essa massagem no baixo ventre, auxiliar. isso, aí você faz em sentido no horário. Gente, olha que máximo, porque eu sempre falo do óleo de coco, né? Mas olha aí, além de ser uma delícia a massagem no baixo ventre, é uma coisa muito prazerosa. Sim. Né? Exatamente. E também é legal se uma coisa de uso de manhã e uso à noite, mas se você tem dois óleos, por exemplo, hortelã, pimenta e lavanda. Aí é legal você prestar atenção de usar o hortelã, pimenta de manhã, porque o hortelã, pimenta pode atrapalhar o sono, né? Não é uma coisa que liga? Exatamente. Exatamente. E como é um óleo que ele estimula a atenção, né? Ele traz essa energia, então realmente no período da manhã é quando você precisa disso. E o óleo de lavanda já é um óleo mais sedativo, mais relaxante. Então é melhor você utilizar no final do dia, com certeza. Um outro óleo que a gente não falou, porque eu falei mais do alecrim verbenoma, mas o óleo de alecrim sineol, ele também é um óleo que pode ser utilizado nesse período da manhã pra trazer essa energia, essa vitalidade, né? Então, estimular você pro dia. Então é um óleo que pode sim ser utilizado de manhã. E essa observação que você fez do horário realmente é um ponto bem importante, porque às vezes você coloca um óleo que é mais relaxante, que vai te trazer uma outra energia no momento que não é um adequado ali pra você. É, isso é super importante. Eu tenho uma experiência muito boa com óleo essencial. Desde que eu entrei na minha pele menopausa, a questão da lavanda, eu uso assim, lavanda. Quando eu tô muito agitada, eu sempre tenho a lavanda, porque aí de noite eu ponho. O hortelã, pimenta, às vezes eu não tô bem de manhã, o alecrim também, às vezes, porque o alecrim traz uma alegria também, não é? Traz alegria. A lei da vitalidade traz uma alegria. Então, pra quem tá triste aí porque tá entrando na menopausa, gente, usem o alecrim. Exatamente. Existe a mulher que relata que tá triste. Exatamente. Os óleos cítricos também, assim, são óleos que trazem essa alegria, sabe? Assim, são óleos que eles são adaptogênicos também, dependendo do momento que ele pode ou relaxar ou estimular, mas são óleos bem legais pra utilizar pra essa, assim, a laranja doce, a gente não falou, mas é um óleo com um custo-benefício bom e você pode utilizar eles aí pra estimular o sono também. Aquele aroma de laranja é tão gostoso, né? Limão. Então, todos eles vão enxergar essa alegria. gente, o laranja, eu sei muito na minha neta quando era laranjezinha. É muito bom. E aí, o nome títrico é tangerina que eu já, assim, eu nunca usei, assim, bergamota, tem um nomezinho. Bergamota. Bergamota. Assim, os títricos a gente tem vários, né? Tem a laranja doce, tem a tangerina, tem a mandarina, a mandarina vou ter verde, a vermelha. E a bergamota, a bergamota, assim, é um óleo que é bem bacana nesse período, principalmente quando a gente fala também em autoestima. Porque ele é um óleo que estimula essa autoestima, sabe? O amor próprio. Então, e ele é excelente também, por exemplo, para as questões de insônia, de pele, reciclamento de pele, cabelo, assim, ele ajuda a regular essa gordura que é, né? Assim, das glândulas sebáceas. Então, o óleo de bergamota, ele é muito bom também. Ele tem um aroma delicioso, sabe? Nossa! Então, é um óleo também que pode ser utilizado bem, assim, bem assertivo. Até com outros, com outros óleos, só tem que cuidar, claro, né? Desse cítrico. A bergamota também é um óleo fotossensível e também não utilizá-lo e se expor ao solo. É, tem que ter muito cuidado de mancha, né, gente? Sim, se você põe um cítrico, está no solo muito. A não ser que seja, por exemplo, a gente tem uma opção, tá, Lívia, que é um óleo que chama, ele é o bergamota, óleo de bergamota também, mas ele é LFC, que é livre de furano com marinas, que é esse componente que faz essa fotossensibilidade. Então, se eu quiser utilizar o óleo de bergamota durante o dia, numa sinergia, alguma coisa assim, aí eu tenho que comprar esse óleo que é o LFC, tá, que é um óleo que não tem essa fotossensibilidade. Também é uma opção aí. Que legal, gente, vocês viram como é vasto esse universo? Então, aproveitem essa semana, Black Friday, ou na semana que vem, tem um ticket, né, maturecente, não é isso? vocês vão ter um desconto. O ticket aqui? Sim. O Otávio colocou aqui pra gente, tá? Onde tá? Tá aqui na... Tá nos comentários, né, nos comentários. Então, tem um... O nome do ticket, maturecente? Maturecente. Então, tem um ticket. Então, ele vai valer 15% de desconto. E aí, por enquanto, como a gente tá na Black Friday, que vão ser descontos bem maiores, aí a gente tem até 60% de desconto nos produtos. E esse ticket, ele vale até quando? Ele é depois do Black Friday e vale até quando? Depois do Black Friday. Tá. Olha, Lívia, a gente tinha falado um ano, tá? Por isso, assim, como a gente tá fazendo essa parceria com você, né? Você sempre fala dos óleos essenciais, a gente já conhece o seu trabalho aqui da Chapada, com as mulheres, que é um trabalho tão bonito. Então, ficou um ano aí de utilização desse ticket. Bom, gente, gratidão! Tá bom? Maravilha! Olha, a gente já tá, assim, encerrando, né? Faltam só três minutinhos. Quero agradecer demais. Olha, eu aprendi tanto aqui hoje. Porque, como você fala, é o universo, a gente tem que estar, né? E eu mesma vou entrar lá no site pra aproveitar aí a Black Friday pra adquirir uns novos aqui umas novidades. E aí eu sugiro a vocês, gente, aproveitem essa oportunidade. Vamos fazer um óleo afrodisíaco legal. Vamos cuidar da sua depressão. Cuidar da, né? Porque às vezes o pessoal fica assim, só falando, ai, tô assim, tô assim. Gente, vamos um pouco na prática as dicas. Não adianta só ouvir e não colocar na prática. Silvia, quer se dizer? E é muito gostoso, né, Lívia? Sim, sim. Bom, eu não estou nesse período, assim, mas eu já presenciei, inclusive, num curso desses, assim, né, de mulheres que tiveram esses calorões, esses fogajos, assim, que utilizaram os óleos e que foi muito eficiente. Então, realmente, é uma ferramenta que a gente tem e é muito agradável de se utilizar uma terapia, né, muito gostoso. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar esse conteúdo aqui com você hoje. Tenho muito carinho aí pela Lívia, pelo trabalho que ela faz. espero que vocês que estão aqui com a gente tenham gostado também. E é isso, minha gratidão a você, querida, a todos que estiveram aqui com a gente. E espero que a gente possa compartilhar mais coisas aí, mais lindas. Isso, vamos sim. Viu, eu até queria falar uma coisinha, só para encerrar, que eu estou enfocando muito o meu trabalho na preparação para a menopausa. Então, mulheres que estão lá com seus 38, 40 anos, elas começarem a lembrar que existe esse ciclo feminino, que é o ciclo mais longo da nossa vida, e que se você chega nele com um bom estilo de vida, fazendo atividade física, se alimentando bem, usando uma aromaterapia, já se utilizando desses recursos, você vai ter muito mais chance de ter uma menopausa mais feliz, gente, lá na frente. Se você está preparada, se você sabe, se você já vai trabalhando esses mitos na sua cabeça, porque informação é a base, é tudo. Então, mulherada, jovens, cheguem, cheguem, porque todo mundo precisa. Querida, gratidão, a fé é o meu amor, pelo presente maravilhoso. E, gente, eu vou chamar, já que a gente está nessa parceria, eu vou utilizar essa parceria, sempre que possível. Tá bom, querida. Grande beijo para todas, obrigada pela audiência, gente. Até quinta, gente, 19 horas, Florais do Cerrado, só relembrando. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí